De volta com vocês, aqui na Líder Automóveis. Chega mais aí, como é que vai? Tudo bom? Tudo jóia, Ken. Hoje nós separamos o finalzinho do programa, uma coisa diferenciada, não é isso? Diferenciada. Bem diferenciada. Hoje nós vamos mostrar três ofertas, mas super ofertas, três produtos espetaculares, é isso? Especiais, Ken. Muito novo, mas muito novo. Três carrinhos novos demais. Você tá vendo aí? O primeiro é esse Vectra. Depois pode fechar o capu dele pra mim, por favor. Tá aí, olha. Ok, Ken, esse Vectra é um Vectra único dono. Esse Vectra é um Vectra CD 2.2, automático, com ar digital, iberg, ABS, disqueteira. Olha, eu vou começar pelo interior do carro, você tá vendo aí, olha. Você tá vendo só que espetáculo, olha só que show de bola. Um ar digital, computador de bordo, controle do som no volante, controle de tração, iberg, iberg duplo, ABS, automático, carro muito novo. Esse Vectra tá vendo imagens aí, do porta-malas? A disqueteira, seis CDs. O que é a disqueteira, você não precisa tirar a mão do volante pra trocar a marcha, muito menos pra trocar o CD. Porque ali é tudo no volante do carro. O carro é sem detalhe nenhum. O que é que tá pedindo esse carro hoje, meu? Ok, Andy, eu vou fazer uma oferta nesse carro hoje. Vou fazer nele R$ 31.900. R$ 31.900, é R$ 2004, né? R$ 2004. Muito bonito. Vamos lá pro outro carro, deixa eu mostrar outro oferta que nós temos agora. É a S10, é isso? Ok, Andy, essa é uma S10 Deluxe 2001, completa. É uma S10 muito nova, boa demais de estrutura. Vamos mostrar o interior agora, tá aí com a microcâmera dentro do interior da S10, bonita ela. Um interior muito novo, Andy. Uma caminhonete a diesel, 2.8, turbo, intercooler, muito nova, uma andada excelente, não tem detalhe de lata. É turbo, diesel, 4x4, intercooler, tudo isso? Intercooler, tudo isso, Andy. E tá pra quanto essa máquina aí, meu? Ok, essa caminhonete tá uma ofertão nela. A tabela dela hoje é R$ 47.000, vou fazer nela R$ 37.000 e vou dar ainda o IPVA. Vamos lá, vamos mostrar a terceira oferta. A terceira oferta nós guardamos pra vocês, um capricho. Tá aqui do meu lado, atenção telespectador, você que gosta de carro luxuoso, tá aqui, olha. Um luxo esportivo. R$ 37.000, não é isso? É um carro luxuoso e esportivo, tá aqui, Andy? É um carro com aro 17, original, é um carro automático, tipo e trônico. Bancos em couro que eu tô vendo aqui, não é isso? É, bancos em couro original, computador de bordo, controle de som no volante, som original. É um carro com iberg, ABS. Tá pedindo quanto nesse R$ 37.000 hoje? Ô, Ken, esse 300T está num preço muito bom, eu vou fazer nele hoje R$ 29.900. R$ 29.900. Quer obter melhores informações a respeito desses e de outros carros, ligue pra cá, é 0 operadora 33? 3, 2, 7, 3, 8, 1, 8, 7. E tem o celular também, né? 8, 8, 0, 5, 0, 0, 9, 9. É isso aí, Israel, obrigado você. Obrigado, Ken. Ótima tarde, bons negócios pra você, tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, cheguei no final do programa TV Car, eu vou estar de volta, com certeza, amanhã, trazendo pra vocês mais ofertas. E você que assistiu o programa e conseguiu pegar as ofertas, ligue pra cada um dos vendedores, faça a sua conta proposta, é claro. É imprescindível que você faça isso, que você ligue pros lojistas e ofereça o seu carro na troca. Se você não assistiu a todo o programa, você pode entrar no site www.programatvcar.com.br. É o site oficial dessa programação, lá estará contido esse mesmo programa, se você tiver chegado atrasado em casa. Você pode assistir via internet. E só me resta agradecer a vocês, amanhã eu estarei de volta trazendo mais ofertas, inclusive agora do Vale do Aço também, tá certo? Obrigado pela audiência, obrigado por ter nos feito o número 1 de audiência, obrigado pelo carinho, obrigado por toda a dedicação que você, telespectador, tem tido com o programa TV Car. Ao longo da programação, vocês viram que nós terminamos, a cada intervalo, nós não executamos nenhuma das músicas dentro do bloco da programação. É exatamente motivo de respeito e luto a um grande amigo nosso, o Fabiano, que é filho do Sr. Ivanaldo, dos proprietários da empresa Vidraceiro do Norte, ao qual era pai da querida Rebeca, de 6 anos, que faleceu ontem no acidente automotivo. É triste, isso tem acontecido muito no nosso país, acidentes de carro, ninguém sabe da verdade de quem foi a culpa, mas sabemos que houve um acidente e que fatalmente morreram 4 pessoas. Então a gente fica muito triste, muito comovido com isso e em sinal de luto e respeito, nós terminamos o programa em silêncio, absoluto. Que Deus possa confortar essa família, possa confortar principalmente o nosso amigo Fabiano, toda a família, o pessoal também da Inca, Dizio, que eram os parentes dessa criança, por a intenção da mãe. A gente fica até comovido e sem palavras e emocionado. Mas que Deus esteja com todos e que Deus possa abençoá-los e possa dar muita força a essa família nesse momento tão importante e tão difícil. A paz do Senhor Jesus Cristo, estejam com todos, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.